A tarde do último sábado, dia 26 de maio, foi uma data perfeita para um bom bate-papo, degustar uma boa bebida e, claro, muita carneirada. E tudo isso são os detalhes da oitava carneirada do Beto Loyola, realizada no clube da OAB, na zona sudeste de Terezina. A carneirada do Beto Loyola já virou tradição. Nessa oitava edição, reuniu representantes de empresas, amigos e parceiros. O reconhecimento de sucesso é unânime. A gente acompanha ele nesses eventos que ele realiza, ele nos convida, e a gente tem sempre o prazer de participar, de trás da família, os amigos, para, junto com ele, compartilhar esse evento que já é tradição de Terezina. Essa carneirada não deixa nenhuma surpresa, está ótima, como todas as outras que ele sempre faz. Neste ano, nós somos o segundo ano consecutivo com a carneirada, junto com a Isabe Mdava, e é uma parceria de sucesso. O Beto é uma pessoa que a gente torce demais, torce pelo trabalho dele, pelo trabalho jornalista, pelo trabalho de colunista social, portanto, ficamos muito felizes em estarmos aqui. O Beto é uma pessoa que realmente merece toda a atenção de todos. Esta é uma festa que eu já faço há oito anos, e graças a Deus, cada dia que passa é mais sucesso. E foi dado cumprimento ao que estava previsto na carneirada, o desfile que elegeu o Gatão Piauí 2018. O vencedor foi o universitário Rafael Fontes. Uma surpresa e um carinho muito grande por ter sido eleito, o Gatão, nesse concurso, depois de 25 anos que não há ocorrido ele, voltar e ter sido eu escolhido. O diretor da TV Bande Piauí, Diego Trajano, fez parte da mesa de jurados. E hoje é o momento festivo para reunir os amigos, os colaboradores, que abraçam ele no dia a dia, nessa trajetória. E hoje é o momento festivo para reunir os amigos,